Vai ter uma nova linha de ônibus em Itacoaxetuba. São quatro novos carros a partir do dia 15 de julho. É na linha Pinheirinho, estação Itacoa, linha 18TR. São quatro novos ônibus para agilizar o transporte na cidade. Foi anunciado, então, pelo prefeito delegado Eduardo Boíguez, ele que gosta muito da rede social e divulga sempre por lá primeiro. E aí não gostamos muito, né? Porque tudo bem, mas assim, deveria utilizar também os canais oficiais de informação, como é o caso da Guardiã. Inclusive, Kevin, você falou sobre essas linhas novas de ônibus aí. E estivemos lá no evento de entrega do Manoel Feio. E o prefeito falou, então, que no segundo semestre vai ser entregue no terminal de ônibus lá do Manoel Feio, que era uma coisa horrível, era uma precariedade. Então, essa informação ele não pôde interesse em falar porque nós cobramos antes. E ele falou sobre as obras que estão aceleradas lá no terminal Manoel Feio na periferia de Itacoa. É, e além do terminal Manoel Feio, que já está bem adiantado, né? Eu acho que vale a pena a gente falar para a população que nos acompanha que a revitalização da estação Manoel Feio foi entregue para a população. Era uma demanda antiga. Essa revitalização agora tem acessibilidade. E de acordo com os relatos que foram passados ali para a gente, as pessoas, os cadeirantes principalmente, precisavam ser carregados no braço para conseguir ter acesso àquela estação de trem. Nenhuma das estações ali de Itacoa tinha toda essa reforma, essa acessibilidade. A próxima vai ser a estação Aracaré, que começa agora em agosto, segundo o vice-governador Felício Ramut. E depois, sim, no pacote da concessão da linha 11 e 12 Safira, entra a concessão do lote da PPP, né? Da questão da... não é privatização, é uma parceria público-privada. Exatamente. Agora, Gabi, a situação das estações de Itacoa era tão precária, era tão vergonhosa. Você acompanhou, também estive lá, e é difícil um político ou políticos reconhecerem que a situação era tão ruim e, de alguma maneira, até se desculpar. Então, assim, a estação Manoel Feio, Aracaré, a estação central de Itacoa, são vergonhas para a CPTM e para o Estado. Está se começando a reverter esse processo, mas o presidente da Leste, André do Prado, falou publicamente, olha, deixaram Itacoa para depois. O prefeito Wicks também falou, olha... Tiraram Itacoa do pacote, pularam. Foram na Zona Leste, depois pularam para Camonviana e Poir, o que prova o quanto Itacoa era terra arrasada, era ignorada, era esquecida pelo governo do Estado. E um dos méritos da gestão do prefeito Wicks é esse. Itacoa voltou a ser vista com um pouco de respeito, ainda não é o ideal, pelo governo do Estado, pelo governo federal, mas tem muito a ser feito lá. E as obras entregues aí, 53 milhões nessa semana, o começo de um processo que precisa avançar mais rapidamente. Pois é. E, além disso, no último sábado, chegou o Brasil, o primeiro trem da linha 17 Ouro, veio lá na China. O navio Kong de Song atracou no Porto de Santos, trazendo uma composição que foi retirada da embarcação no domingo, dia 30. Passou, então, por alguns procedimentos, que é a liberação aduaneira, e depois chegou até a capital, São Paulo. Toda essa logística envolve aí um aparato, que inclui, inclusive, o apoio do tráfego especial em horários definidos, para não prejudicar o cotidiano das rodovias e as avenidas do trajeto até chegar em São Paulo. O veículo será montado por completo, passando por testes que garantam o certificado de segurança, para que assim possa entrar em operação. Esse trem faz parte de um lote de 14 unidades encomendadas pelo metrô, junto à BID, que fabrica, então, as composições lá na China, e que tem como presidente Alexandre Baldi, que foi secretário, inclusive, de transportes metropolitanos na gestão João Dória. A segunda unidade chegará ao Brasil ainda nesse ano, e as demais serão entregues ao longo de 2025. Está tudo de acordo com o cronograma. O primeiro trem, assim como as demais 13 composições, foi projetado exclusivamente para atender a linha 17 Ouro, e cada composição é formada por cinco carros. Conta com 21 assentos, e os intermediários têm 24 assentos, totalizando 114 assentos e capacidade para 616 passageiros, incluindo os assentos prioritários para as áreas de pessoas com PCD. Gabi, tudo junto, amarrado e misturado nesse processo aí, né? Ex-governador, ex-secretário, agora presidente da empresa, enfim, vamos adiante. E só uma pergunta, não é o caso aqui do nosso assunto, dessa pauta especificamente, mas por que não construir esses trens do Brasil? Não temos capacidade, Gabi, para poder construir aqui, gerar emprego? Precisa trazer lá da China. Precisa trazer da China. Precisa trazer da China. Não precisava, né? Mas tudo bem.